Música Bem-vindos a nossa terceira videoaula da disciplina de contabilidade de custos. Hoje vamos aprender sobre o rateio por departamentos e como devemos alocar os custos indiretos através da departamentalização. Além disso, aprenderemos sobre o método ABC. Na aula anterior, vimos os tipos de rateio usualmente utilizados na contabilidade de custos. Foi possível perceber que a cada forma de rateio diferente, os resultados encontrados na formação dos custos dos produtos variam. Nesta aula, iremos abordar um método bastante utilizado em grandes empresas, que é o método da departamentalização, o qual consiste em separar os custos indiretos aos respectivos departamentos das empresas. A departamentalização é o processo que consiste em agrupar em departamentos funções, atividades similares e, consequentemente, os custos relacionados aos mesmos, como forma de mensurar as informações necessárias as tomadas de decisões, por parte das empresas. Esse agrupamento busca seguir um critério de homogeneidade entre os departamentos, indicando uma sequência lógica baseada no processo produtivo para uma dinâmica. Em outras palavras, pode ser considerado como uma forma de subdividir a estrutura organizacional de certa empresa em sessões, departamentos produtivos e de serviços, dentre outros, como forma de agrupar as atividades que possuam uma mesma linha de ação, segundo suas características específicas de complementaridade e similaridade. Num primeiro momento, efetuamos a divisão das atividades, subdivisões dentro da empresa, de forma a gerar informações que possam refletir a realidade do processo produtivo e de serviços, com vistas a proporcionar ganhos para a empresa através de uma gestão eficiente e pontual. A divisão das atividades desenvolvidas no interior de certa organização e, posteriormente, seu reagrupamento dentro do que se possa chamar de processo produtivo, pode ser direcionada a diferentes tipos de estruturas organizacionais. No contexto da definição de departamentalização, após o rateio dos custos a todos os departamentos da empresa, deve-se alocar os custos encontrados nos departamentos de serviços aos departamentos de produção, mediante algum critério de rateio. Pelo fato de estarmos tratando sobre os gastos ocorridos numa empresa em determinado período, vamos tratar aqui os dos custos incorridos durante o processo produtivo, sem um maior aprofundamento sobre critérios de subdivisão mais complexos inerentes a esse assunto. O que seriam, então, os departamentos de produção? São aqueles que, efetivamente, estão relacionados com os produtos fabricados em uma empresa, atuando e influenciando nos resultados obtidos sobre tais produtos através da apropriação dos custos diretamente alocados na confecção dos mesmos. São exemplos de departamentos de produção obrigatórios para que os produtos estejam prontos os departamentos de corte, montagem, acabamento e pintura. Esses departamentos irão contemplar os custos diretos e indiretos relativos ao processo produtivo, que devem ser subdivididos nas etapas necessárias à fabricação dos produtos. Devemos lembrar que a grande complexidade do sistema de custeio se refere às formas de rateio dos custos indiretos de fabricação, os CIFs, os quais variam de empresa para empresa, para atender às suas necessidades. Dentre os CIFs a serem distribuídos no processo produtivo, temos, por exemplo, a depreciação, que é o desgaste ocorrido ao longo dos tempos, dos equipamentos da produção, que devem ocorrer somente nas etapas produtivas em que haja efetivamente equipamentos a serem depreciados. Outro exemplo pode ser a mão de obra indireta, ocorrida em um ou mais departamentos, inclusive em todos eles, se referindo também a um CIF, que deve ser analisado caso a caso. Nosso segundo departamento é o de serviços, que são os que não têm relação direta com o processo produtivo, porém incidem no contexto das empresas, independente de terem relação com a produção, uma vez que eles são necessários para que os produtos possam ser direcionados ao mercado consumidor. São exemplos de departamentos de serviços aptos a serem comercializados o administrativo da empresa, o almoxarifado, o de expedição e o de controle de qualidade. Os departamentos de serviço, assim como os de produção, possuem características específicas que devem ser verificados caso a caso. Como exemplo, temos o departamento administrativo da empresa, que embora não esteja relacionado direto com a produção em uma primeira análise, atua dentro de um contexto que o contempla de forma integral, ou seja, gerencia as atividades produtivas como forma de melhorar os resultados gerados ao final do processo. Outro exemplo pode ser encontrado no departamento de controle de qualidade, que pode ser considerado como obrigatório para que os produtos estejam aptos a deixarem o processo produtivo, porém, por ocorrer em um momento posterior ao processo fabril, como um todo, ele é classificado como sendo de serviço. Existe uma sequência de etapas que devem ser seguidas quando utilizamos a departamentalização. O primeiro passo é classificar e separar os custos das despesas. Depois, temos que identificar os custos diretos, em seguida identificar, apropriar e realocar os custos indiretos, e esses temos que atentar a algum critério de rateio. Vamos a um exemplo prático da aplicação de rateio por departamento. Peço que acompanhe a nossa tabela disponibilizada no caderno didático com dados da empresa XYZ. Essa empresa apresenta 80 mil reais em matéria-prima para o departamento de produção A, 70 mil para o departamento de produção B e 50 mil para o departamento de produção C. A mão de obra direta utilizada nesses departamentos foi de 44, 33 e 27 mil para os departamentos A, B e C, respectivamente. Verifiquem que temos alguns custos indiretos que não podemos imediatamente identificá-los por departamento, e por isso eles precisam primeiro passar por algum critério de rateio, que veremos mais adiante. Notem que foram gastos 20 mil reais de mão de obra indireta nos três departamentos, assim como a energia elétrica de 6 mil, o aluguel da fábrica de 7 mil e a manutenção de equipamentos de 12 mil. Esses são os nossos custos indiretos de fabricação, os CIFs, que devem ser vistos a algum tipo de critério. Temos então uma empresa com três departamentos de produção A, B e C, e dois departamentos de serviços produzindo no total três tipos de produtos X, Y e Z. Essa empresa utilizou o rateio da seguinte forma. Em relação à mão de obra indireta, considerou a proporção por número de funcionários. Quanto à energia elétrica, esta foi rateada por área ocupada por cada departamento. Já o aluguel da fábrica foi rateado de acordo com as horas gastas por cada departamento. Em relação à manutenção dos equipamentos, esse custo indireto só será considerado para o departamento de produção e rateado em horas gastas. Exclui-se então o departamento de serviços para esse custo, especificamente. Vamos agora ver como ficou a distribuição desses custos. Temos aí as atividades de produção e serviço e seus respectivos departamentos A, B e C da produção e D e E dos serviços. Temos em seguida a área ocupada de cada departamento, as horas gastas e o número de funcionários. Lembrando que feito isso, realizamos o rateio dos custos indiretos. O primeiro é o rateio de mão de obra indireta. Pegamos o seu custo, que foi de 20 mil, dividimos por 40 e chegamos no valor de 500. Desse total de 500, multiplicamos pelo valor de cada departamento, para sabermos o seu custo separado dos demais. O custo da mão de obra indireta para o departamento A foi de 6 mil, para o B foi de 5 mil e assim fazemos para os demais. Feito isso, o nosso segundo custo indireto a ser rateado é a energia elétrica. Temos um custo total de 6 mil, que deve ser dividido considerando a área ocupada. Temos que, no geral, o custo foi de 6 mil para uma área total de 500 metros quadrados, que é igual a 12. Pelo rateio, vamos considerar a área de cada departamento. O departamento A, que utiliza 110 metros quadrados, multiplicado por 12, temos 1.320. O mesmo cálculo fazemos para os demais departamentos. O nosso próximo rateio refere-se ao aluguel da fábrica. Vimos no caderno didático que esse custo indireto será considerado apenas para os departamentos do setor de serviços, ou seja, os departamentos D e E, de acordo com as horas gastas pelos mesmos. Logo, temos um aluguel de 7 mil para horas gastas pelos departamentos D e E de 180 e 170 horas, que totalizam 350 horas. Fazendo essa divisão, temos um valor igual a 20 multiplicado pelas horas individuais de cada departamento. Temos 3.600 para D e 3.400 para E. Por fim, temos o rateio da manutenção de equipamentos, que ocorre somente nos departamentos de produção e é distribuída de acordo com as horas gastas nos mesmos. Temos, então, um custo com manutenção igual a 12 mil, que dividido pelas horas gastas dos departamentos de produção A, B e C, totalizam 1.500 horas. Chegamos ao valor de 8. Considerando cada departamento individualmente, temos para o A, 3.200, para o B, 4.000 e para o C, 4.800. Após o rateio dos CIFs que fizemos agora a todos os departamentos, os custos referentes aos departamentos de serviço D são alocados aos departamentos de produção. A empresa considerou os percentuais de 25% para A, 40% para B e 35% para C. Vamos ver como ficou a atualização da nossa tabela. Temos em negrito o valor dos CIFs, que calculamos por departamento e agora vamos fazer o rateio dos setores de serviços para esses departamentos. primeiramente, distribuímos o custo do departamento D para os departamentos A, B e C, nas proporções de 25%, 40% e 35%. Em seguida, fazemos o mesmo para o departamento E, nas proporções 50%, 20% e 30%. Reparem que estamos seguindo aquelas etapas que comentei no início da aula, que devem ser seguidas para então encontrarmos o custo dos produtos após a distribuição dos custos indiretos aos departamentos. Lembrem que comentamos que essa nossa empresa fabrica 3 produtos, X, Y e Z. Vamos ver agora como ficou o custo de cada um desses produtos. Verifiquem que, de acordo com as informações do nosso caderno didático, temos as seguintes distribuições de matéria-prima e mão de obra direta para os produtos X, Y e Z. Calculamos anteriormente os CIFs de cada departamento. Somando os custos diretos e os indiretos para cada departamento, temos um custo de 135.225 para fabricar o produto X, 117.488 para fabricar o produto Y e 92.287 para fabricar o produto Z, o que nos dá um custo total de 345 mil, considerando custos diretos e indiretos. Aprendemos nesse nosso início da terceira videoaula como acontece o rateio dos custos indiretos pelo sistema de departamentalização. Vamos aprender agora sobre o custeio baseado em atividades, conhecido como método ABC. Esse método consiste na definição das atividades a partir dos direcionadores, para assim realizar o rateio dos custos indiretos de fabricação. O custeio baseado em atividades, o ABC, é um método de custeio que tem como objetivo avaliar com precisão as atividades desenvolvidas em uma empresa, tanto industrial como de serviços ou comercial, utilizando direcionadores para alocar as despesas e custos indiretos de uma forma mais realista aos produtos e serviços. De acordo com o método ABC, não é o produto ou serviço que consome recursos, e sim, os recursos são consumidos pelas atividades e estas, por sua vez, são consumidas pelos produtos ou serviços. Portanto, o centro de interesse do ABC, assim como na grande maioria dos sistemas de custeio, concentra-se nos custos indiretos de fabricação, os CIFs. Dentre as características desse método, está o controle mais rigoroso sobre os custos indiretos, buscando indicar, dentro do contexto organizacional, quais são as principais atividades desenvolvidas pela empresa e os indicadores dessas atividades, como forma de oferecer um melhor suporte às tomadas de decisões gerenciais na empresa. As atividades podem ser definidas como um processo que combina diversos fatores, dentre esses tecnologias, materiais e métodos e seu ambiente, com o objetivo principal de fabricar produtos ou desenvolver serviços através de uma análise mais detalhada sobre a forma como a empresa utiliza seus recursos para alcançar o objetivo determinado em seu planejamento. Assim, o custeio é realizado pelo rastreamento dos custos indiretos de fabricação de um produto ou de um serviço, através da identificação direta com as atividades e pela determinação de quanto de cada atividade é dedicado ao objetivo de custo. Esta estrutura de custos, chamada de lista de atividades, descreve o padrão de consumo da atividade. A mensuração dos custos ocorridos em determinado período, principalmente os custos indiretos de fabricação, deve considerar os direcionadores. E qual é o papel desses direcionadores no método ABC? Eles vão determinar a quantidade de trabalho aplicada em determinada atividade. Ele é um evento que exerce influência direta sobre o nível e o desempenho das atividades desenvolvidas em determinada empresa. O direcionador identifica a maneira como os produtos e serviços consomem atividades e serve para custear os objetos de custos, ou seja, indica a relação entre a atividade e os objetos de custos. A quantidade ou percentual de cada direcionador de atividade é dominado o fator de consumo de atividade. O método ABC, ao considerar esses direcionadores, procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. Vamos agora ver um exemplo sobre a forma como os direcionadores influenciam no contexto dos custos indiretos e das atividades. Temos aqui o direcionador que são as horas gastas na fabricação de cada produto. O que temos que fazer a partir do método ABC é alocar os custos indiretos, neste caso a energia elétrica, que é o nosso objeto de custeio, através do nosso direcionador que são as horas gastas em A, B e C, que são, respectivamente, 20, 30 e 40 horas. Fazendo isso, o método ABC vai nos ajudar a tomar decisões gerenciais, uma vez que ele possibilita um controle mais efetivo sobre o nível de atividade que incide sobre determinado custo indireto de fabricação, como vimos como o caso da energia elétrica. Para a implantação do método ABC, é importante que seja desenvolvida uma cuidadosa análise do sistema de controles estabelecidos pela empresa, de forma a verificar as funções e fluxo de processo. Esse método pode também possuir um maior ou menor grau de detalhamento, dependendo das necessidades de informações necessárias às tomadas de decisões gerenciais. Como algumas vantagens da utilização do método ABC, é possível destacar as informações gerenciais mais fidedignas, melhor visualização dos fluxos dos processos, identificar onde estão sendo consumidos os recursos e a possibilidade de realizar uma análise mais detalhada sobre as atividades que não agregam valor ao produto. Algumas desvantagens também podem ser observadas, como muitos dados a serem analisados, uma informação de difícil extração, é necessário revisão constante e a falta de qualificação de pessoas e comprometimento dos gestores e empregados da empresa na manipulação das informações. Conforme mencionado anteriormente, o método ABC prevê a determinação das atividades relevantes desempenhadas por determinada empresa, assim como os direcionadores relacionados a elas. Para alocar os custos indiretos aos produtos, esse método utiliza algumas fórmulas que permitem um melhor entendimento sobre os passos de implantação desse método. Essas fórmulas estão disponibilizadas no nosso caderno e peço que vocês acompanhem. Temos representado o cálculo do custo unitário do direcionador, que é a divisão do custo da atividade pelo total de direcionadores. Em seguida, o custo da atividade atribuída ao produto, que é multiplicar o resultado anterior, custo unitário do direcionador, pelo número de direcionadores do produto. E o custo da atividade por unidade do produto, que é a divisão do custo da atividade atribuída ao produto pela quantidade produzida. Vamos agora a um exemplo prático da aplicação do método ABC. A empresa Abadá fabrica dois tipos de produtos, A e B. E em determinado período apresentou os seguintes dados. Uma produção de 5 mil unidades do produto A, 4 mil unidades do produto B, totalizando 9 mil unidades produzidas. O gasto com o material direto, com o produto A, foi de 200 mil e com o produto B, de 300 mil. Totalizando 500 mil. Já o gasto com mão de obra direta foi de 90 mil com o produto A, 120 mil com o produto B, totalizando 210 mil. As atividades relevantes desenvolvidas pela empresa e os custos indiretos relacionados às mesmas são os seguintes. Receber materiais, 20 mil. Confeccionar materiais, 90 mil. Gasto com acabamento de materiais igual a 40 mil, o que totalizou um gasto com custos indiretos de 150 mil. Em seguida temos os direcionadores. Os direcionadores referem-se a como foi gasto por produto dos custos indiretos citados acima. Primeiro temos o número de materiais para o produto A, que foi de 180, e para o produto B, que foi de 220, totalizando nesse primeiro direcionador igual a 400. O segundo direcionador refere-se às horas gastas para confeccionar os materiais, sendo o produto A igual a 800 horas e o produto B 700, totalizando 1.500 horas. Já as horas gastas no acabamento de materiais, foi com o produto A igual a 200 horas e o B igual a 300, totalizando 500 horas. Diante desses valores, vamos agora apurar os custos indiretos de fabricação pelo método ABC. Uma das características do método ABC é que os custos devem ser encontrados em valores unitários, como forma de proporcionar uma análise mais confiável. Dessa forma, o primeiro passo é transformar os custos totais em custos unitários. Para isso, basta dividir os valores totais pela quantidade produzida da seguinte forma. O que fazemos aqui é dividir o total do insumo direto de cada produto pela sua respectiva quantidade, e assim transformamos o custo total em custo unitário. Agora com os custos indiretos, vamos aplicar o método ABC. Nessa etapa, vamos calcular o custo da atividade atribuída aos produtos. Pegamos o custo unitário do direcionador que acabamos de calcular e multiplicamos pelo valor do direcionador de cada produto. Na terceira etapa, vamos encontrar o custo da atividade por unidade de produto. Logo, pegamos o valor encontrado na segunda etapa de cada produto A e B e dividimos pela respectiva quantidade produzida, que A foi de 5 mil e B foi de 4 mil, conforme a nossa primeira tabela. Feito isso, passamos para a nossa quarta etapa. Nessa etapa, temos que montar a nossa tabela com os valores encontrados na etapa anterior. Por fim, temos a nossa tabela com o custo indireto representado após o rateio ABC. Qual a conclusão desse nosso cálculo? Podemos concluir que os custos unitários relacionados aos produtos A e B são sucessivamente 72,60 e 124,25. Esses valores servem de base para a formação do preço de venda. Para apuração dos custos em valores totais, basta multiplicar os valores encontrados pela quantidade produzida. Ficaria assim. 72,60, que é o custo total unitário do produto A multiplicado pela quantidade produzida, que foi de 5 mil, nos dá um valor igual a 363 mil, que representa o custo total da produção de A. Já o produto B teve um custo total de 497 mil. Com essa informação, a empresa pode verificar que ela está com um custo para produzir B superior a A, e a partir disso tomar algumas decisões de mercado, bem como de preço. Vamos a um segundo exemplo de entendimento do método ABC. Nesse nosso exemplo, a nossa empresa realiza a venda de três mercadorias, bermuda, camisa e calça, ao preço de 10, 16 e 20 reais a unidade, respectivamente. Vamos à nossa tabela. Verifique que o volume de produção de cada mercadoria é de 12 mil, 8 mil e 6 mil unidades, respectivamente. Os custos diretos unitários da fabricação de bermudas é de 3, camisa igual a 4 e a calça 6 reais o custo direto unitário. Logo abaixo, temos a relação dos custos indiretos da fabricação dessas mercadorias. Temos o aluguel da fábrica no valor de 50 mil, a mão de obra indireta no valor de 100 mil e o material de consumo no valor de 30 mil, totalizando um custo indireto de fabricação de 180 mil. Em seguida, temos por departamentos e atividades da nossa empresa. Essa informação é importante uma vez que utilizaremos o método de custeio ABC, que determina quantas atividades de cada departamento consomem os custos indiretos da empresa. Verifiquem que a nossa empresa possui três departamentos que são compras, produção e acabamento e respectivas atividades. No departamento de compras, a atividade é apenas efetuar as compras. No departamento de produção, temos as atividades industrial 1 e 2. Portanto, duas atividades. E no departamento de acabamento, temos as atividades acabar, que é finalizar o produto e despachar. O terceiro passo para o nosso cálculo é atribuir os critérios de rateio dos custos indiretos de fabricação. Vimos anteriormente que são três esses custos. Aluguel e seguro da fábrica, mão de obra indireta e material de consumo. No aluguel e o seguro da fábrica, vamos considerar como direcionador do rateio a área utilizada pela atividade, uma vez que o aluguel e o seguro dependem dessa área. Já a mão de obra indireta, vamos considerar que cada uma das atividades da empresa possuem mão de obra indireta que trabalham apenas naquela atividade. Sendo assim, temos os seguintes valores. Na atividade de compras, a mão de obra indireta é de 15 mil. Nas atividades industriais 1 e 2, o gasto com mão de obra indireta é de 35 e 40 mil, respectivamente. Em seguida, temos os gastos com mão de obra indireta nas atividades de acabamento e despacho, no valor de 6 e 4 mil, respectivamente. Resta-nos agora separar o material de consumo por atividade. Temos que na atividade de compras, o gasto com o material de consumo na atividade de compras foi de 3 mil reais. Nas atividades industriais 1 e 2, foi de 8 e 12 mil reais. E nas atividades de acabamento e despacho, 4 e 3 mil reais. O próximo passo é distribuirmos as áreas ocupadas por cada atividade em percentual. Temos aqui que o total da área da fábrica, a atividade de compras ocupa 20% da área. As atividades industriais 1 e 2 ocupam 25 e 30%, respectivamente. A atividade de acabamento ocupa 15% e a de despacho os 15% restantes. Agora, vamos verificar como fica a nossa tabela quando atribuir o custo indireto de fabricação, aluguel e seguro para cada atividade. Bem como apresentar a tabela com os outros dois custos indiretos, que foram mão de obra indireta, separada por atividade e material de consumo por atividade. Temos que o aluguel da fábrica é de 50 mil reais. Num momento anterior, nós vimos que a área é ocupada por cada atividade. Assim, devemos considerar essa área para dividirmos o custo com aluguel e seguro. A nossa primeira atividade é o setor de compras, que ocupa uma área de 20%. Logo, 20% de 50 mil reais do custo indireto com aluguel e seguro é 10 mil reais. Para a atividade industrial 1 e 2, a área ocupada foi de 25 e 30%. Logo, esses percentuais sobre 50 mil nos dão custo de 12 mil e 500 e 15 mil, respectivamente. O mesmo deve-se fazer para as atividades de acabamento e despacho, que ocupam respectivamente 15% e 10% da área da empresa. Esses percentuais sobre os 50 mil temos um custo de 7 mil e 500 e 5 mil, respectivamente. Os outros custos indiretos são a mão de obra indireta e o material de consumo, que já foram apresentados nas tabelas anteriores. Apenas completamos essa tabela com os dados já informados. Agora, nós devemos realizar a atribuição dos custos das atividades aos produtos, que é feita através da utilização de um direcionador de atividades, que é um indicador de quanto os produtos consomem de cada atividade. Suporemos a seguinte composição dos indicadores de atividade. Na primeira coluna temos as atividades da fábrica, na segunda coluna os seus direcionadores e nas colunas seguintes os três produtos, bermuda, camisa e calça. Perceba que na atividade compras, o direcionador será o número de pedidos. Temos que do total de pedidos realizados, 30% são de bermudas, 20% de camisas e os 50% restantes de calças. Na atividade industrial 1, o direcionador é o tempo de produção. Do total do tempo gasto na produção, 5% desse temos é gasto na fábrica de bermudas, 50% do tempo da fabricação de camisas e 45% do tempo na fabricação de calças. Na atividade 2, temos o mesmo direcionador, que é o tempo de produção, sendo que na produção de bermudas gasta-se 25% do tempo, camisas 35% e calças 40% do tempo. Na atividade de acabamento, o nosso direcionador é o tempo de operação. A fabricação de bermudas consome 35% do tempo, camisas 30% e calças 35%. Por fim, temos a atividade de despacho, que tem como direcionador também o tempo de operação, sendo para bermuda 40% do tempo, camisas 30% e calças 30% do tempo. Agora, nos resta considerar essa proporção de realização de pedidos dos 3 produtos fabricados pela empresa sobre o valor total dos custos indiretos de fabricação, que nós encontramos anteriormente para cada produto. Fica então da seguinte forma. Do total encontrado de 28 mil, referente aos custos indiretos da atividade de compras, vimos na tabela anterior que 30% refere-se a pedidos de bermuda, 20% camisa e 50% calça. Assim, esses percentuais sobre o total de 28 mil nos dá os seguintes valores, 8.400, 5.600 e 14 mil reais. Devemos fazer esse cálculo para cada um de nossos produtos, considerando a tabela anterior dos nossos percentuais. Observem que o total de cada mercadoria corresponde ao seu respectivo gasto com custos indiretos de fabricação. A partir desses valores, podemos agora encontrar o custo unitário total de cada produto, ou seja, qual o custo de se fabricar cada unidade de bermuda, camisa e calça, considerando os custos indiretos e diretos. Temos na primeira linha a quantidade produzida de cada mercadoria, que foi apresentado no início do nosso exercício. Em seguida, temos o custo indireto unitário, o custo direto unitário e o custo unitário total. Para sabermos o CIF unitário, basta dividirmos o total encontrado na tabela anterior e dividir pela quantidade. Isso deve ser feito para cada mercadoria. Os custos diretos unitários também foram apresentados no início do nosso exercício. Por fim, o custo unitário total é a soma do CIF unitário e do custo direto unitário. Essas informações são importantes para auxiliar a empresa na tomada de decisões em relação a qual mercadoria a fábrica tem maiores custos. Verifiquem que produzir calça nos dá um custo unitário de R$ 21,73, enquanto que bermudas geram um custo de R$ 7,81. Isso considerado, a empresa deve observar a margem de lucro desses produtos, bem como mercado e concorrência. Com isso, encerramos a nossa terceira videoaula. Conceituamos inicialmente o método de departamentalização e também os departamentos de produção e serviços. Destacamos também as etapas a serem seguidas para departamentalizar e finalmente apresentamos um modelo prático sobre a aplicação dessa metodologia de custeamento. Aprendemos sobre o custeio baseado em atividades, o método ABC e seu campo de aplicação e importância nas tomadas de decisões gerenciais por parte das empresas. Até a próxima aula! Música 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 Música